Sufala Arlando! Tomou arrepiço! Tomou arrepiço! Tomou arrepiço! Tomou arrepiço! Boiada é espetacular! Boiada é forte! Boiada que traz a marca do Palmeiras! Posição legal! Trabalho perfeito! Sintonia da dupla! Puxador! Trabalho de Assumelo! 4066 passa a volta! Na conta do Boi, desça a dupla! Tega na mão direita! Boi, desça! Cicinho Roberto! 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 4073 acendo! Vai para a faixa dupla! Cicinho Roberto! Cicinho Roberto! Vai! Oi a dupla retornando Marcelo Tanova. Montando o Tondini, montando ela! Sucessora! Aí a sucessora Paulo Fly! Vem Negre Takaibau que monta o Tondini. Pepe, Desche e Guedes! Tudo beleza! A pista é liberada! Dupla que autorizou sangraberto! Bui, partiu! Trabalha dupla! Ele vai na conta do Boi! Versa a volta! Marcelo Cardoso! volta a senso Vitório passa a volta Marcelo Carlos ele vai para a faixa para fazer valer acredita que ela caiu a tua mãe eu falo boa o meu cara cochila aí aí hoje o Vitório que tá no Morão e se apresenta eu ex-campeão nacional eu comendo a dor Céu bora pai bora senhora aí hoje o Vitório campeão brasileiro de vaquejada para a senhora autoriza a Jadéia Sadupla pai filho Aí a família Vitório Arrancha o Juliano, a dupla que é dois Mandarapiraca, Alagoas, 40, 58 Ele botando que é saudável, parte Vai pra faixa dupla, vai Juninho e Vitório Chama na canhota, vai Olha o boi Já somou, dividiu Putou 11 Tá certinho aí então? Aí de 2 dá 20 com 1 de 5, 25 Pronto Aí pessoal, vocês aceitam a proposta pra ficar assim? Quem perder fica na vaga de 2 mil O campeão leva 5 mil Ô Zé Tomás, rapaz Pode chamar, vai, não é mesmo Tão conversando aqui Ó, já tem um acordo aqui já Fica 5 pro campeão e as vaga de 2 Todo o vêmio aqui tá no moral do baguio que se apresenta 11 duplas vem buscando a premiação maior Aí o Zé Barreiro autoriza Vou já partir dessa dupla, vai Sérgio Nunes Aí é Pai Filho que vai descendo Vai o Ceará Aí em busca da premiação maior Trabalha o garoto, ele vai na canhota do boi Montando o jeque do ouro Passa, volta na canhota do boi Vai pra fazer valer Pega na mão Caiu, olha também Vai Fala o boi Aí é o Renato, ele tem que tá no moral Dupla presente, ele vem no boi da vez Vem na 4 mil e 4 E a dupla chegando agora Dupla que se apresenta É sumir do Maranhão Dupla que é dois manos E representa a capital Vem montando a rainha Aqui é Chiquis autoriza Balança a boiada de ouvido Prepara pra vir a seguida Movimento e vem Delvani Volta Delvani Arranca a tampa e vai boi Eita Aí o Renato, ele tem no moral Dupla que é autoriza Ele vai desfilando A polícia legal Trabalho perfeito Dupla que é dois manos Repetindo o rei TT Vai na canhota do boi Passa a volta 4 mil e 4 Que vai descendo Vai na rainha Aqui ele chama Na canhota do mecal Epa, o rapaz aí Tem ódio aí O poder é zero Aí o João Vitor Que vem no moral Dupla que é essa Apresenta a natureza Vai lá rainha A gente pra cá Meu branco Pega pra passar Vai descendo a dupla Aqui dois manos na Paraíba Delegação de Souza Autoreza Hoje ele vai no boi Voltando no frio de raio Arranca o Félix Paraíba e Souza Desce a dupla Vai no boi Condomínio Aragua Volo Vai pra faixa A dupla Chama na canhota O boi pesou Foi embora Zero O paladino quis Vem Adelani Voltando aqui Vem a seguida Aí a dupla Vem no moral Já autorizou Sanga aberto O boi já partiu Valendo Vai no boi Delvani Também na dupla Vai irto Recebe a canhota do boi Passou a volta Vem Adelani Vem verde Vai pra faixa A dupla Aqui dos manos Soluído Maranhão Acredita Chama na mão Direito Vai Zero O equipe de Fortaleza Que vem no moral Vem Adelani Autorizou o boi Partiu Ele vai descendo Aí vai Fortaleza Valcerá Dupla Representa o Aratavares Vai nessa finaliza Ele desce pra fazer Valer capricha Chama na mão Caiu ótimo Dizer que ele brincai Valeu Aí é o tambor Que vem no moral Aí é o tambor Já vem no moral Dupla Aqui é a autoreza Vai botando Garém O apolo Fly Dupla Autorizou Sanga aberta Desce a dupla Vai no boi Delegação Pernambucana Que dos manapomos É que vai descendo Valeu pelo Gerson Ele vai no boi Botando Apolo Fly Vai tambor Vem Carlin Vai pra faixa Tambor Chama na mão Direito Boa escapulim Vemora Zero Campeonato PMPB São 200 Vindo na premiação Lá Aí o Carlin Apresenta o Vino Moral Tá na pista Dupla Vem chegando Ele volta Marcel Já fica atento Pra vir a seguida Dupla Retornando novamente Ele vem na pista Botando o Silvetoro Produção Do Arcanjo Toro LLM A legação Pernambucana Que dos manapomos Apresenta o Arabilo Vai Carlin Santos Vai no Silvetoro Passou a volta Na calda do boi Vem Marcel Agredida Chama na caim Outro boi Pesou Vemora Zero Dupla de Laje Do Pernambucana Apresenta o Turismo A vista sangra Dessa dupla Vai boi Vem Celso Vitório Junho Vai no boi Deco Arruma Deco Bora Deco Arruma Bora Arruma Aí o Marcel Já vem no Moral Dupla Toro Vem Junho Vitório Vem Junho Vem Celso Dessa dupla Vai na calda do boi Botando a sucessora Apolo Vai pra faixa Marcel Cardoso É a dupla De Laje Do descendo Ele chama na caim Outro boi Desse aquele brinco Olha boi Ancho Juliana Arapiraca Vem Alagoas Aí a dupla Já autorizou Sangre de Acer E já desce A dupla Vai no boi Vai no boi Junho Vitório Trabalha Ações E a dupla De Arruma O boi Já partiu Valendo Trabalho Perfeito Desce a dupla Aqui dos Vem Re Pra venda E a capital Comagreira Arapiraca Juliana Vai no boi Vem Vitório Botando Que acionava O parter Vai pra fazer A volta Na caim Do boi Ele acredita Chamar Acaim Outro boi Zero Aí o Ceci Roberto Que vem demorando Dupla Que autoriza O boi Partiu Desce a dupla Vai no boi E o Laje Montando Ele vai montando Ariane Faça a volta Vai pra faixa Vai se descendo Zero Aí o Ceci Luiz Apresenta Ele vem dominando Animal Produção do Apolo Dupla Que autoriza Sangre de Acer Já desce a dupla Vai no boi Vai Gesso Nunes Vai lá GF Vem cá pra correr Arruma lá Arruma lá Bora cuidar Pra passar Por trás de boi O Rocha Luiz Aqui vem se apresentando Autoriza O boi Já partiu Já desce a dupla Vai no boi Vem buscar pra correr Vem buscar Passa lá Vem buscar E aí vai boi Descendo Vai na 47.6 Desce a dupla Baiana Delegação Dos Banda Vai Cigar De Paula Fosso Em outubro São mais de 200 mil Na premiação Ele montou Do animal Produção Samuel Apolo Vai pra fazer Valente Agora na mão Direto Becói Vai Bora 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 Buscar pra passar Vem buscando Cheguei Vem para Valmissão Aí é Zé Barrito Que vem Da putura Protetor Passa a volta Sensacional Zé Barrito O trabalho Vai controlando Garoto Vem com tudo Agora De Valeu Valeu Oi Fala que o bicho Vai Vem Bora Maciel Outros O Maciel Vai trabalhando Controle Agora Maciel Vem aí Relagido Pertambuco Vem com ele Vem Na puta Do protetor Vem Sucessor Apolo Passa a volta A sapagem Valeu Segura Sério Cadê você Fabrício Acorda pra Jesus Chega pra cá Fabrício E aí vai Bom Prefeito Ele vai trabalhando Vai controlando Vem aí Vem Na puta Do protetor Passa a volta Sensacional Show Tá disputa Final Vai com tudo Agora Pra fazer Valer Garoto Valeu Valeu Boi Correram Três duplas Meu irmão Terceiro Colocado Quarenta Cinquenta e quatro Maciel Cardoso Que botou Animal Sucessora Paulo Fly Representando Apimoda Lagia do Pernambuco Ok Volta os dois Vem José Marquise 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 Voltou Do jenguidor Vem Marcel Vem Marcel Vem Marcel Novento Delani Mandaram um abraço Também aí Pro Diego Da Rabada Lá em Caruaru Eita Coisa boa Meu primo Roberto Papai Ajeita lá Vai Zé Barreto Neto Aí a Caruaru Quem se apresenta Ele vai trabalhando Vai controlando Zé Barreto Neto Passou a volta Vai com tudo Agora Garoto Vem com Valeu Segura Zé Valeu Boi Em nome do Deputado Federal Nivaldo Albuquerque Deputado Estadual Antônio Albuquerque Albuquerque Vem aí Vem Adelani Américo Vai parando Adelani Ficando aí Para trás Olha o Boi Olha o Boi Verdinho Garoto O Boi Rumpeu Foi Ah Foi esse resultado Correndo duas duplas Aonde fica aí Reservado campeão Meu amigo Magno Zero A 40 30 Adelani O grande Adelani Voltando Safira Isis Desce animal Ptc de Varas Tavares Fortaleza E o grande Campeão A 40 02 Vou deixar para prefeito Convidá-lo na pista O grande Zé Barreto Prefeito Montando aí prefeito Jeque Douro Juazeiro do Norte Em nome do Dr. Leonardo Em nome do Dr. Leonardo É o Ceará Convidaram o grande gol do Acre Para entregar o troféu Para entregar o troféu aqui Para o Zé Barreto Neto Sérgio Nunes Filho e Pai Filho e Pai Pai e Filho De Caruaru do Pernambuco Conquistam O primeiro título da temporada do Portal Vaquejada Já começa com o pé direito Montou o Jack Toro Cavalo fantástico que fez bonito aqui Parabéns Zé Zé Arimatéia Olha Mais um produto Rolando o Jack na pista Viu Zé Olha aqui Zé está assistindo lá Olha Zé Seixará Zé Barreto Vai falar para você também agora Da alegria Começa Por já pontuando aqui No campeonato Portal Vaquejada Da categoria 10 Parabéns Zé Barreto Obrigado prefeito Agradecer Pela minha mãe Minha Karina A Serginho Minha namorada em casa E Agradecer todos os meus amigos que estão torcendo E dedicar esse título A O irmão da minha avó Ila Que faleceu Meu tio O tio da avó Faleceu Ontem Não foi pai Faleceu ontem E É para dedicar para a família Toda E quero agradecer também A doutor Leonardo Que confiou em mim E Agradecer por tudo A José Do Papo Reto Que foi ele que deu a maior força Para eu montar nesse cavalo E É isso aí prefeito Um carro novo E Gostei Só tenho que agradecer Parabéns Parabéns Sérgio Bom dia a todos Quero agradecer a todos vocês Que estavam torcendo Para a gente Agradecer a minha família que está em casa Meus filhos Minha esposa Lavínia Karina Serginho Minha mãe Que quando foi Sexta-feira Eu tive uma notícia Que meu tio da avó Se morreu de corona Eu quase quei Imbora lá Para o velório Mas Minha mãe disse Não meu filho Fica aí Que seu tio morreu Da convite E vai ser o velório fechado Então que Deus Botar o meu dele Em um bom lugar Agradecer A Lala Que é quem está Com o dia O dia a dia Calunga Perio A Iurta Lá na fazenda Diego da Rabada A todos nós Que tos pela gente E um amigo meu Que VG a Reis E um amigo meu Que eu corri muita vaqueada Com ele Que eu admiro muito Ele como vaqueiro É o Val Ele está aqui Mas Está meio velho Mas é assim mesmo Viu E agradecer a todos vocês O pessoal da comissão A mãe Mãe disse que quer O realzinho Depois Viu Marco Epida O juiz Tudo aí que estava Trabalhando Ao curral Que é um trabalho difícil Acaba trabalhar No curral A noite toda E agradecer a todos vocês Eu vou parar Senão vai falar o resto do dia Sufala Arlando